Opa, tão atirando sem já Atenção, o seu companheiro foi marcado como procurado, proteja ele Nossa, que loucura, você foi procurado nesse pedacinho aí É o que ele pode fazer Dura a charma aí, posse arma boa Aí ó, Blowing Ah era, Blowing é vida Sem problema é bala né Exatamente Se vira mano, você tem dois minutos e meio pra ficar escondido Só tem doze equipe Ó, os cara tá lá no Ó, tem um reizinho lá pra cima já, tá vendo? Deve ter coisa ali no quarto, tá ali Tex Um quartinho ali no abrir Tira Parece as minas na porta aí ó As minas Do lado do sofá aí Amarra um set ó Ah não, é um Aug Aug Confio em você Que isso, tec joga muito Ó, tá vindo Eu tô vindo Comprado 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 Só restam vinte e cinco Mata Comprado Mata Mito véi Que legal Colete Nossa Que é mais nada hein O cara foi burro também Serio Só faltou soltar Só faltou soltar Só faltou soltar o Ghost Nossa, ele foi burro demais Nossa, o Tex era o que você queria hein mano Quarenta segundos hein mano Opa Opa O cara de novo, o cara de novo O cara ta com grana ai Cuidado o gás TREX Boa Oh, ponte 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 Olha os cara na caixa de arma velho, voltando boa A luta acabou, agora é uma cidade fantástica Vai cair onde? Na caixa? Já foi na caixa? Tá cheio de nego ali Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Tá chegando, zona segura realocada Fica ruim em cima Vamos, vem aqui Eu vi Porra Vem com o lixo, com o lixo, ó Ponte inimigo acima Vamos lá Um pra cada, um pra cada Alguém derrubou o coletivo, em? Boa Ó, tão quatro equipes completas, hein Má cuidado tem que pegar cover aí todo mundo de gosto aí no bunker e eu sim bem nas fotos os cara tá tudo lá de lá e tem caixa no outro lado mano e deixa os cara tretar mano tá porque tem caixa em tô aqui com o danilão aqui vamos esperar o gás vim ver se tem negro nas costas ó tem oito e três equipes é nosso daí tô com a rpg também tô com a sniper mano peguei sniper do cara em chão grada de contusão aqui contusão o cara vai ter que vir para cá o cabecor tá mano peraí vou dar um rolê aqui porque vou deixar ele chegar perto não o cara se aproximando vão para a zona segura taca velho sete em um ar e aí e aí ó 46 metros sentido o s o s o onde é o seu mano quebra saindo é os caras estão lá em cima mano não tem que vir para tirar para pegar sniper aqui vamos ver O suco tá se fechando. Putz, tirei o colete de um aqui. Vem aqui. 49 tiros, mano. Vai ser um pegar uma cheia de bala, não? Não, velho. É um cara só ali, mano? Pera. Mano, tem três caras, hein? Três equipes, hein, mano. Tem que ir dois metros, tá? O cara tá ali, ó. Alvo avistado. Peraí, não joga não. Ó, tapa nois. Deixa, deixa, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Eles vão ter que vir. Atrás da onde? Atrás da pedra aqui, eu marquei, tudo marcado. Atrás de sniper. Eu vim pra vocês. O cara tá vindo do gás. Esquisando por baixo, hein? Não tá correndo lá em cima, mano, ó. Não tá correndo por aqui, eu vi, ó. Saindo. Atrás de você, Tex. Contato em mim. Meu Deus. Derrubei um, derrubei um. Matei, matei três. Chegou o pego, velho. Era um show. Aê, monstro. Mano, matei três ali, velho. Cê é louco. Que jogo, hein, mano. Aí sim. Tô frio demais, servo. Nossa, tem bala. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. O Danilão, cê atraiu os caras ali, mano. Fizia cedinho.